Agora eu faço lives na Mixer todo dia, 8 da noite, hein? Seja parte da iniciativa Pimpolhos e me siga por lá! Primeiro link na descrição, Pimpolhos avante! E aliás, meu Pimpolho, agora você vai conhecer a TEC 2 Informática! Aqui tem tudo o que você quiser de informática, smartphones e, é claro, games! Olha só esse Xiaomi Mi 9 SE que tá dando o que falar e dá o que falar mesmo! Você fala através de ligação, cara! É um smartphone que liga! Olha só que coisa incrível! Links na descrição e até o WhatsApp da TEC 2, hein? Não é só um TEC não, é TEC TEC, é TEC 2! Meus Pimpolhos, hoje vamos falar de humildade e dedicação no que para vocês pode parecer uma treta! Porque o público adora tretificar tudo, aquecer o assunto até chegar a mil graus, opa! Mas titio Phil Spencer admitiu a péssima qualidade de seus exclusivos em uma entrevista e planos para o futuro e é isso que a gente vai saber hoje, porque eu sou o tio tio Bob, o apresentador do plano News, tá começando nessa! É o seguinte, que Gears of War é uma franquia inegavelmente fantástica, isso é inegável! Até porque eu acabei de falar que é inegavelmente fantástica! Nem só de Gears of War e Forza se vive uma plataforma e quando você pensa em exclusivos e qual é melhor, muito provavelmente na sua cabecinha vai vir uma centelha assim de Sony Playstation, mesmo que você não queira admitir, você pensa nisso aí primeiro! E colocando títulos e números na balança, é obviamente a Sony está saindo na frente no que tange a qualidade de produção dos seus exclusivos e até o titio Phil Spencer, o chefe da Xbox, concorda com isso! Mas peraí também! Peraí porque ele se preocupa com o que vocês querem e com o que vocês gostam e ele está mexendo os pauzinhos para melhorar cada vez mais a qualidade dos títulos que vão ser trazidos para a Xbox no futuro! Ele entende a necessidade do jogador de jogar coisas legais e numa sessão de perguntas e respostas, ele disse que os jogadores não ligam o Xbox para ficar olhando para a dashboard, eles ligam para jogar jogo! E seguindo esse raciocínio, ele disse que ter um Xbox forte em jogos exclusivos significa que quando você pensa em Xbox, você pensa em jogos de qualidade, ou seja, você está ligando o Xbox para jogar jogo lá, você quer jogar um jogo legal! Só que ele disse que nos últimos anos esse conceito idealizado dele não saiu meio pala-culatra ali, está na tangente! Ele disse que ele tem muito trabalho para fazer até lá, até que essa concepção realmente se concretize porque eles não fizeram o melhor trabalho nos últimos anos com a produção da first party deles, da produção de jogos exclusivos dos próprios estúdios deles, segundo o próprio Phil Spencer! Só que ele também disse que eles não estão coçando não, eles estão fazendo um esforço consciente para investir nos jogos e parte disso você pode ver nas apresentações deles da E3, em que eles anunciam várias aquisições de estúdios, está parecendo a Disney e a Xbox comprando tudo! E resumindo, ele disse que eles estão se esforçando para trazer jogos first party de mais qualidade no futuro porque eles admitem que isso aí não é o forte deles no momento, vamos ver se comprando tudo até a Disney eles vão conseguir fazer uns negócios da hora! Porque cá entre nós a apresentação da E3 desse ano da Xbox também dividiu bastante o público, muitos gostaram e outros falaram que os títulos foram bem fracos, apesar de serem de vários estúdios que eles já adquiriram! Outro destaque desta entrevista é que Phil Spencer fez uma ligação direta aí com a produção do projeto deles de jogos em nuvem, né, que é o projeto X-Cloud, e diz que promete também focar na longevidade dos jogos, uma vez que quando você investe em um jogo, você espera passar um bom tempo nele para valer o seu investimento! Ele ainda citou como exemplo o World of Warcraft, que já está chegando no seu 15º aniversário e o jogo continua firme e forte e cheio de atividades para fazer! E ele disse que essa ideia de você comprar um console e depois comprar jogos para esse console, só para depois você botar tudo isso na gaveta porque está saindo um console novo, você tem que comprar mais jogos e tudo de novo porque o antigo já era, essa era acabou! Titio Bob está deixando os textos na tela para vocês lerem na íntegra, beleza, dessa vez, então se você quiser pausar e ler enquanto eu estou comentando tudo o que ele disse, mas eu estou falando tudo resumidinho aqui para vocês dessa vez porque é bastante coisa, né? Enfim, ele disse que também é por isso que eles estão focando também na infraestrutura de nuvem que permite que esses jogos passem para um dispositivo e para o outro de forma imperceptível e que também mantém a longevidade de toda a produção que eles forem fazer. Então eu acredito que podemos ficar bem otimistas a respeito do futuro de jogos first party na Xbox, bem como os seus serviços que hoje em dia já dão um banho aí na indústria dos games, os serviços são excelentes! Enquanto que os exclusivos da Sony também seguem sempre uma mesma receita, que é uma receita que é quase infalível, que é ter um jogo com gráficos incríveis e uma história emocionante que marca você e passa alguma lição. Esse foco na narrativa quase que cinematográfica tem sido o grande as na manga aí da Sony e tem funcionado toda vez que eles lançam um jogo novo, né? Esse novo God of War bem mais dramático e pesado, que tem um rumo diferente aí pra franquia, tá aí pra provar isso. The Last of Us, o próprio Days Gone, que não foi tão bem, tem uma história emocionante também. Enfim, cês entenderam, né? Cês acreditam que a Xbox também vai seguir essa linha ou vai trazer mais variedade nos seus exclusivos? Por que você acha que os exclusivos da Xbox de hoje em dia não são tão bons assim? Olha, esses são alguns comentários da aba de comunidade. Gabismembro Honesto já solta o verbo dizendo Eu não acho que o fato é que eles não são bons. É só que comparado aos exclusivos da Sony, eles não são tão incríveis quanto. Mas são ótimos jogos que podem melhorar. Eu fico feliz pelo fio ter percebido isso, então acredito que daqui pra frente possa melhorar. Paulo Boladão, membro Gold. É porque é lagado que nem os jogos da Ubisoft. Cás, 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 cás. Salve, Lucas. Te vejo na Mischer, papai do Bob. Ó, gente, tem live hoje a partir das 4 da tarde. Coelhito Membro Honesto. Eu não sei, eu nem jogo muitos e nem vejo muitos. Mas que fique bem claro que esse cara aí é fã de Forza, hein, gente? Eles não são God of War. Aí, já começou a treta, deu trigger. A Microsoft devia fazer novos exclusivos em vez de sequências pros exclusivos que já tem. Aí tá um bom ponto aí. Resumidamente, acho enjoativos. E você, meu pimpolho, concorda com o Phil admitindo tudo isso? O que você acha desses exclusivos da Microsoft em comparação com a Sony? Ou melhor, não compara. O que você acha dos exclusivos da Microsoft? Por que que não são tão legais assim? Ou se você acha que são bem legais e você gosta deles, também explica o porquê. Aí nos comentários, bora descontar. Ou vem falar comigo pessoalmente na live de hoje, 4 da tarde. Link na descrição. A gente vai ficar todo dia, o dia todo, jogando aí com vocês. Vai ser bem legal. A gente vai se divertir, beleza? Aparece lá que a gente vai adorar. Link na descrição, 4 da tarde tem live. Agora o senhor arrepenta esse like e se inscreve se não é inscrito. E clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela agora. Pra você ver mais conteúdo bacana, vai que você perdeu alguma coisa bem legão. Vou ficando por aqui, hein? Muito obrigado por tudo. Aqui foi Bob, o apresentador, e você viu o Dublando News no Dublando Coisas. Tchau! Ficou até o final do vídeo? Digita aí X exclusivo!